Salve, Breno! Obrigado por aceitarem participar da entrevista Perfil do RPGista aqui no canal do Rodrigo Ragabash. É uma honra estar podendo lhe entrevistar e sem perder muito tempo, vamos à primeira pergunta. E a pergunta é, qual é o seu nome completo e você tem apelido? Se sim, diga-nos qual é e, é claro, explique o porquê dele. Salve, Raga! Primeiramente, a honra é minha. Agradeço aí, viu, o convite. Obrigado mesmo. E tem sim, cara. Atualmente o pessoal, atualmente não, né? Já tem um tempo aí. O pessoal me chama de índio por motivos óbvios, né? Meus traços fenótipos, acaba levando a isso. Ou então é de pau-x, que é o meu sobrenome, meu primeiro sobrenome. Mas é normalmente assim mesmo. E eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Eis o nosso representante indígena aqui entre os RPGistas do estado do Pará. Repito, é uma honra estar entrevistando você. Vamos à próxima pergunta. E a pergunta é, qual a sua idade, onde você nasceu e em qual cidade você mora atualmente? Apesar, né? De ter na minha certidão que eu nasci em Belém, mas na verdade eu nasci no Amazonas, no município de Barreirinha. Só que eu vim muito cedo para Belém. Também tenho um registro de Santarém. Mas eu vim muito cedo para Belém, com os dois meses de idade, né? Vim para Pará com dois meses de idade. E atualmente eu sempre morei aqui, na verdade, né? Não é atualmente. Sempre morei aqui, apesar de trabalhar viajando durante algum tempo. Mas foi aqui que eu conheci o RPG. Foi aqui que eu fiz meus grupos. E apesar de ter tido pessoas de outras partes do Brasil, no nosso grupo, a maioria daqui mesmo. Aqui de perto, perto da minha casa. Aqui na área suburbana, nas proximidades já de Coraci e da Nedeua. É por essa área aqui que a gente rola os dados. Égua, pode crer, não fazia a menor ideia que você tivesse nascido no estado do Amazonas. Muito legal. Vamos então à próxima pergunta. E a pergunta é, qual é a sua formação educacional e profissional? Olha, Raga, eu cheguei a ter uma, iniciar uma formação em Direito pela Unama. Cheguei até o terceiro ano, mas aí eu já tinha passado em Letras de Língua Inglesa na UFPA. Já não terminei também, mudei para Português e tirei minha graduação em Língua Portuguesa no começo da década anterior. E depois eu fiz espanhol e terminei há pouco tempo. Tem uns dois anos mais ou menos aí. Não chega a isso não. Um ano. Não, menos, sei lá. Que terminei espanhol. Eu sou, minha formação profissional, eu sou professor mesmo. Eu dou aula tanto de Língua Portuguesa com Literatura, Redação, Língua Espanhola. Apesar de hoje eu preferi dar aula de Literatura Espanhola, mas eu sou professor de Literatura. Tenho mestrado em Estudos Literários, estou fazendo doutorado em Estudos Literários. É a minha área mais de especialidade mesmo. Que bacana, Breno. Bom saber que você é um professor na área literária com um carinho especial pela Literatura Espanhola. Diferente também, diga-se de passagem. Vamos agora começar a sequência de perguntas correlacionadas ao RPG. E a primeira pergunta é... Como você conheceu o RPG e há quanto tempo você joga? Pois é, Raga. Eu já jogo há 23 anos. Jogar, né? E narrar, mestrar. Eu mestro há uns 22 anos. 23, 22 anos. Porque foi próximo. Eu conheci o RPG na escola. Provavelmente ali pela quinta série. É, eu acho que era a quinta série. Hoje a gente chama de sexto ano, né? E foi através de um amigo meu. Porque eu via os meninos jogarem. Eu não sabia o que era aquilo. Mas... Achava interessante. E aí um amigo meu. Mário Torres. Que foi um RPGista de longa data. Por muito tempo hoje já não vive mais em Belém. Me apresentou um... Eu fui perguntar pra ele, né? Do que se tratava aqui. Eu achava interessante. Eu via eles brincando. E aí ele me apresentou um livro de aventuras fantásticas. Desse de aventura solo. E... Deixou eu ficar com ele por um tempo, né? Me emprestou. E aí eu joguei. Joguei algumas vezes. E aí depois eu fui procurar. Eu falei pra ele. Ah, cara. Eu joguei. Achei interessante. Nunca cheguei ao final. Até porque aqueles livros são muito difíceis, né? Muito difíceis. Assim tem alguns inclusive que dizem que nunca ninguém conseguiu chegar até o final. E aí ele... Aí eu falei pra ele. Aí ele... Ah, agora então... É... Vamos... Tipo... Vamos pro próximo passo. E aí ele me apresentou o Dungeoner. Que também é, se eu não me engano, do Ian Livingstone. Que é um dos criadores também das aventuras fantásticas. Um dos escritores de aventuras fantásticas. E aí esse eu trouxe pra casa pra narrar, né? Primeiro eu joguei, né? Tem uma aventura solo lá. E aí tem umas regras um pouquinho mais complexas que as regras dos outros, né? E tem uma pra você narrar. Uma que você vai ter que tirar da sua cabeça, né? O livro leva até uma determinada parte e depois você cria, né? O resto. E aí foi que eu chamei colegas meus da rua, né? Eu tava lá com uns 9, 10 anos. E tinha um time de futebol, um time pequeno de futebol aqui da nossa rua. E praticamente foi essa galera a minha primeira mesa. Alguns amigos vêm próximos, vizinhos e tal. E muitos seguiram jogando comigo por muito tempo. Até depois disso, até entrar já assim na fase da adolescência e a fim da adolescência. Alguns chegaram e continuaram a jogar. Outros não foram se desinteressando, parando pelo caminho. Mas foi por ali, idos de 98, 97, que a minha... 96, né? Minha gênese da RPG tá ali na segunda metade da década de 90. Pode crer, tu faz parte da mesma geração que a minha de conhecer o RPG, que foi quando os jogos começaram a ser lançados pela Devir. No caso de Dungeons & Dragons e Mundo das Trevas e GURPS. A Devir tava trazendo todos esses jogos para o Brasil. Então somos dessa geração que eu posso assim dizer, chamar segunda geração de RPG aqui do Brasil. Bacana. Vamos então à próxima pergunta. Qual ou quais os seus jogos de RPG favoritos? Diga pra gente quais são e é claro, por quê. Meu caro Haga, eu como jogador, né? Já depois de ter feito as minhas experiências na época que citei, eu fui apresentado muito cedo, prematuramente. Hoje vejo assim que por mais que tenha tido suas benesses, deveria ter sido apresentado mais tarde, até por uma questão psicológica e até legal, ao vampiro. Que não era o vampiro a máscara, o vampiro das das trevas, numa mesa que me convidaram. E joguei um pouco, foi até uma experiência um pouco traumática, não só pela temática, mas pela forma como os jogadores jogavam. E aí, veio aquele amor, né? Aquele amor profundo pelo vampiro, pelo storyteller. Só que eu também já era um grande consumidor da Dragão Brasil. E o 3D&T veio quase que naturalmente, né? Eu não cheguei a jogar as primeiras versões do 3D&T, né? Que eram o D&T, o AD&T, essas eu não joguei, né? Comprei tardiamente as revistas, né? Mas não fui jogador dessas primeiras versões. Joguei o 3D&T, narrei muita coisa pra 3D&T, Fiz muitas adaptações Fiz vários sistemas próprios Que partiam de premissas Semelhantes àquele sistema E até hoje É um jogo que me cativa muito Hoje na versão ralpha Então Tá aí entre o rol Dos meus favoritos Mas eu sou jogador de mundo das trevas E narrador Na verdade Há muito, muito tempo mesmo Assim, eu acho que desses 23 anos Como RPGista Eu jogo uns 21 Aí de mundo das trevas E na maioria deles Vampiro a máscara Mas Narrei lobisomem Joguei um pouco também Narrei mago Joguei um pouco também Mas múmia Só narrei Vampiro Vampiros do Oriente Vampiros do Oriente Só narrei também Narrei Jha Hunter Narrei Wraith Demônio A queda Narrei Então assim O mundo das trevas O Storyteller O Storyteller Ele faz parte Da minha construção Não só como Jogador Como narrador Mas uma construção também De vida De identidade Hoje Meu doutorado Ele é sobre RPG Pesando bastante RPG Voltado para um público adulto E hoje E hoje tem essa Essa restrição Legal De aparecer lá Para mais de 18 anos Discuto essa questão De RPG para adultos E RPG Que não é para adultos Enfim É a minha A minha grande Paixão Assim Meu grande hobby É realmente O mundo das trevas Acompanho a trama Tem uma Uma trama Da minha mesa Que ela tem Já seus 20 anos Que a gente joga A mesma trama Não é a mesma Aventura Não é a mesma história Não é a mesma crônica Mas a gente sempre repete Retoma Tem uma mesa Pungente Que a gente se reúne Pelo menos Uma vez por semana Às vezes Uma vez A cada duas semanas Uma vez por mês Mas é É o grande diferencial Na minha vida RPGística É o Vampiro à Máscara Que é originalmente Criado pelo Mark Henne Hagen Mas Não só por ele Bill Bridges Stuart Wick Phil Brucat E muitos outros Lá que fazem parte Da White Wolf Fizeram parte Da White Wolf Alguns mantêm-se Mas é É o sistema Que eu prefiro Eu sou narrador De Mundo das Trevas Apesar de O Vampiro à Máscara Ser meu favorito Assim como Da Daisy Acabei de ver O O Perfil RPGístico dela Entrevistado por Ti Haga E é bem É bem parecido Assim É bem por aí Mas Dentro dos eventos Já narrei muito Mago Até por falta De narradoras De Mago E também é um sistema Que me cativa muito Mas eu sou Bem eclético A respeito do Mundo das Trevas Apesar da minha Preferência ser Vampiro à Máscara Eis mais um Filho Do Mundo Das Trevas Belém abriga Uma legião Deles Pode crer Cara Eu também sou muito Fã de Mundo das Trevas Vamos à próxima Pergunta E ela é Qual o tipo De personagem Que você mais gosta De interpretar? Pergunta difícil Haga Pergunta difícil Mas tudo bem Vamos lá É Enfim Como narrador A gente tem um Um arcabouço Uma Uma grande Peleção De personagens Que A gente gosta De levar Mas assim Eu Não vou dizer Que sou O eclético Apesar de Ter interpretado Diversidade De personagens Mas eu sou Muito fã Do Estrião Do Clown Daquele personagem Coringa Que é Aquela coisa Do traje cômico Sempre me cativou Assim Dentro do Mundo das Trevas A gente Coloca o Malkavian Como Aquele personagem O Malkavian Mas A gente pode Passar isso Para outros Para outros cenários Também E levar isso em conta E E não só Nesse quesito Narrador Mas Das poucas vezes Que joguei Eu joguei muito pouco Apesar de Estar aí no RPG Há mais de 20 anos Joguei muito pouco E das poucas vezes Que joguei Eu sempre gostei De estar próximo Ali Daquela Trágica Trágica comédia A pergunta é O que você prefere ser Mestre Ou jogador Poderia ser Poderia ser meu amigo Haga Uma pergunta difícil Mas Eu gosto muito de ser Jogador Muito Muito mesmo Mas A minha preferência É ser Narrador É ser mestre Porque Também Assim Teoricamente Eu sou escritor Teve um Um conto Publicado Mas Isso É Apenas Devanei Mas Assim Se Respondendo Sendo objetivo Eu prefiro Ser narrador Mesmo É Incrível Como As pessoas São afetadas Pelo bichinho Da narração A narrativa Quando entra Na veia A galera Não consegue Mais se Desprender É isso aí Irmão Eu também Participo Desse sentimento Vamos Então A próxima Pergunta E a pergunta É Você está Atualmente Participando De algum De alguma Campanha Se sim Fale um pouco Sobre ela Eu estou Eu estou Raga Eu estou Na Digamos assim Na mesma Campanha Porque A gente Joga Já faz Muito tempo Mas Muito tempo Mesmo E aí Mudam Personagens Mudam Situações Mudam Ideias Se eu Fosse Elencar O tempo Da campanha Que eu Narro Ela já Tem uns 20 anos Já fazendo 21 Já é Bem Madura E é É uma Campanha De mundo Das trevas Mesclada Muitas vezes Tendo alguns Focos E a gente Vai levando E até hoje Estamos lá Levando Essa campanha Os jogadores Jogadores Mudam Personagens Eu Crio Novos NPCs Ressuscito NPCs Antigos E assim Vai Como Toda Toda Boa Campanha Mas Sem perder O foco Principalmente Agora Do que É o RPG Na verdade Eu acho Que a cada Geração Jogadores Narrativas Pois isso Adiciona Muito Para mim Que sou Estudioso Do RPG De forma Material Literária Muito Proveitosa Tomate 20 anos De campanha Narrando Meu amigo Vocês são Muito Resilientes Viu Para chegar Em 20 anos Pode Crer Sendo assim Vamos A próxima Pergunta E a Pergunta É Você Participa De algum Projeto De promoção Do RPG Se sim Fale um pouco Sobre ele Sim Haga Participo sim Na verdade De dois Né Um Que Faz parte Do Do projeto E final papo Aqui da universidade Por sinal Eu estou aqui agora Que É um Projeto Que fala Imaginário Amazônico E lá Além de estar Desenvolvendo A minha tese De doutorado Lá também É um espaço De promoção Dessa Desse gênero Né Esse gênero literário Que é A Narrativa às Horagens E fora de que Às vezes Eu também Procuro ajudar O Laílson A Deise Que também Tem seus Seus projetos De promoção E a gente vai lá E dá essa força Pode crer Meu irmão Sua missão É muito valorosa Meus parabéns Vamos então Agora A penúltima Pergunta Da entrevista E a pergunta é Qual sua Opinião Sobre o cenário Do RPG Na sua cidade E no estado Do Pará Olha Raga Tá um cenário Muito bom Atualmente A gente Vê A gente vê A mobilização Dos grupos A realização De eventos O pessoal Do O pessoal Do RPG Pará Contribui bastante Para isso Realizando Eventos Programações Mensais Semanais Isso é muito Muito bom Mesmo É algo que Contribuiu bastante E o cenário Só tende a melhorar Em alguns aspectos Apesar de Alguns aspectos Exteriores Podem Que podem Vir A ser Podem vir A trazer algo De negativo Para o RPG De forma geral Mas o panorama Estadual O panorama De Belém Assim Está muito bom E de nível Nacional Também Com muitas Editoras Muito financiamento É um Momento Ímpar Na Na história Do RPG Tanto No Brasil Como no Pará Como em Belém Pode crer Meu amigo Estamos Junto Nessa missão De promover O RPG No Estado E vamos A última Parte Da entrevista Que não é bem Uma pergunta É sim Um espaço Que eu disponibilizo Ao entrevistado Para que ele mande Um recado Para todo mundo Que estiver escutando A entrevista Sendo assim Meu amigo Mande aí O seu recado Para a galera Bom Primeiro Agradecer O convite Para participar Dessa entrevista E o recado Que eu gostaria De deixar Para o pessoal Que não conhece Ainda muito bem O RPG Ou que se parou E não teve mais Tempo de jogar Que tente retomar Que hoje é um Momento Muito positivo Do RPG Nacional E internacional Também A gente pode dizer De forma geral E para aqueles Que já jogam Para aqueles Que já são Narradores Jogadores Veteranos Que continuem Ajudando Principalmente A divulgar Aqueles que estão Na universidade Façam pesquisas Sobre RPG Levem para a universidade Levem para fora Da universidade Também Porque vai muito Mais além É um gênero Realmente novo É um gênero Próprio Dos nossos tempos Um gênero Que já ajudou Tanto a ficção Nas diversas modalidades E níveis E é fascinante Você pode usar Como ferramenta Educacional Como utilidade Psicológica Social Política Até Então Vamos lá Abraçar um pouco Mais o hobby Que já nos cativa Há tanto tempo Valeu É isso aí Meu amigo Pauxes Muito obrigado Por ter participado Da entrevista Perfil do RPGista Como eu disse Foi uma honra De entrevistar Então é isso aí Galera Eis que terminamos Mais uma entrevista E Ficamos para uma próxima Trazer mais um RPGista Para vocês Conhecerem Os detalhes Dessa pessoa E dos seus gostos Em torno do RPG Um abraço E até a próxima Música 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 Música